E mais são o sal que há Caem bem no mar Realçam o doce da lagoça Quando a alma quer sangrar Deixo extravasar Faço por considerar Que sufoca A dor de mais magua Entre o mar maré de azar E aquela ventania boa O novo remo do vagar Conduzo minha canoa O rio que em minha aldeia Norteia todo o sentimento O pranto que se esvai na areia Lava todo eu por dentro O rio que em minha aldeia Norteia todo o sentimento O pranto que se esvai na areia Lava todo eu por dentro O pranto que se esvai na areia O pranto que se esvai na areia O pranto que se esvai na areia Uma calmaria de amargar Me impede o barco desarpar Qualquer brisa pode ajudar Se der de assular a flor Só o tempo que virá É quem me dirá Se o tempo de rir ou chorar Sem saber será Pranto perdido à toa Ou se valeu a pena Esse rio de penas A extravasar nas cheias A aldeia de pessoa O rio que em minha aldeia Norteia todo o sentimento O pranto que se esvai na areia Lava todo eu por dentro O rio que em minha aldeia Norteia todo o sentimento O pranto que se esvai na areia Lava todo eu por dentro O pranto que se esvai na areia Lava todo eu por dentro O pranto que se esvai na areia Lava todo eu por dentro O pranto que se esvai na areia O pranto que se esvai na areia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todo dia Coloquei Mas hoje Hoje me disfarço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto